Música Boa pra nós seus loucos, e aí como vocês estão? Da hora legal? Mano, então o vídeo de hoje vai ser o que? O Jamalzeira vai estar encostando aqui mais tarde pra pegar a minha câmera Vai sair louco no pião com a minha meia Mano, vou soltar pra ele lá rapaziada Mano, e deixa eu falar pra vocês Se ele não falar muito no vídeo, pá Rapaziada, não vai pegar nos comentários não Por causa do parceiro aí, ó Nunca gravou o vídeo, vai gravar agora E mano, ele dá uns grausão chave Então rapaziada, já deixa o like aí, ó Se inscreve Tô esperando ele chegar, assim que ele chegar Só macho, entendeu? Mano, deixa eu falar aí o curso de mecânica lá Você já se inscreveu lá? Tá fazendo o cursinho direitinho? Mano, pra quem não sabe, o curso de mecânica é apenas R$37,00 O curso completo Mano, vai estar na descrição aqui, ó E tá ligado rapaziada, né? Investimento da sua vida, entendeu? Já mete macho aqui, ó Na descrição Vai estar lá E ó Aproveita a oportunidade de estar em crise E tá ligado, mano Já aproveita sem fazer nada aí, ó E ó, fazer esse cursinho aí Entendeu rapaziada? Tamo junto E mano Vamos esperar ele chegar Que vai ser só macho Vermelha? Tamo junto Aí, dá uma atenção Soltei, soltei a câmera Na vida dele Mano Se ele não falar muito aí, ó Perdoa ele Que ele é novato nisso ainda Mas grau vai ter, filho Grau não vai faltar, não É isso, João Boa sorte pra você Forte Até mais Já tá gravando Vai desenrolando Falando alguma coisa Desenrola, filho Você pode ter um canal no YouTube É o que? Aí, ó Fui um dia já, ó Boa, a câmera Boa, a câmera Boa Boa, a câmera Vamos lá. 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 Vamos lá.